O Via Justiça está de volta com o tema quebra de sigilos pelo Poder Judiciário. Participando do programa, a juíza Rosemary das Graças Couto, da Vara de Inquéritos Policiais de Belo Horizonte e Bruno Cláudio Pena Amorim Pereira, advogado e professor de Direito Constitucional. O Judiciário tem facilitado o trabalho das polícias na autorização de quebra de sigilos ou isso tem acontecido de forma dificultada, doutora Rosemary? Eu não posso dizer que seja de forma dificultada. Eu acho que o Judiciário tem facilitado a quebra de sigilo dentro do que for legal e quando preenche os requisitos. No caso de um inquérito policial, por exemplo, a quebra de sigilo de informações de telefonia ou telemásticas ela só pode ser deferida se existe uma investigação prévia a respeito do fato criminoso. Então ela não pode ser usada como única prova de um inquérito policial. Ela tem que vir amparada por outras provas colhidas pela autoridade policial. Aí sim, no curso das investigações, a autoridade policial se achar necessária a quebra de sigilo faz uma representação ao Judiciário e aí o juiz vai decidir se é viável ou não ou se vai ser imprescindível ou não para continuidade das investigações. Vamos ver agora a opinião do chefe do Departamento de Investigação de Crimes contra o Patrimônio, Islândia Batista, sobre a questão da privacidade frente à quebra de sigilo. Há uma invasão de privacidade? Sim, poderia ocorrer uma invasão de privacidade. Mas muitas dessas pessoas que nós estamos invadindo a privacidade dela, elas cometeram muitas vezes crimes hediondos, crimes bárbaros. Então é a forma que a polícia tem e a justiça autorizando essas interceptações para nós apurarmos, para que aquelas pessoas também não fiquem impunes. Ou seja, a polícia não deixar de apurar e tirar aquelas pessoas muitas vezes de circulação até a posteriori, após apurar, pedir até a preventiva dessas pessoas. Doutor Bruno, a opinião do senhor sobre a fala do doutor Islândia, e gostaria que o senhor também falasse sobre a privacidade. Até onde vai o conceito da privacidade? A privacidade, é importante a gente diferenciar um pouco a intimidade da vida privada, ou seja, a privacidade. A intimidade são aquelas questões de foro íntimo, pertinentes a cada pessoa individualmente. Já a vida privada é um pouco mais ampla, na medida em que ela abrange tanto as relações familiares de uma pessoa, como também as relações de trabalho e sociais. O que é importante aqui destacar é limites da atuação da própria polícia e, consequentemente, do próprio Poder Judiciário na quebra de sigilo. Por quê? Porque, primeiro, deve haver uma razão, uma razão devidamente fundamentada, quando do requerimento da quebra de sigilo, como sendo uma medida necessária à obtenção de elementos de prova para uma possível investigação. E, segundo, quando o próprio Poder Judiciário autoriza esta quebra, é importante que a decisão seja fundamentada. E é importante que o Judiciário assegure o sigilo destas informações para a investigação, para que não haja a propagação de tais informações a pessoas e a questões que não estejam relacionadas ao âmbito da investigação. Doutor Rosemere, vamos falar sobre a quebra do sigilo bancário. Os requisitos para essa quebra? Os requisitos para a quebra do sigilo bancário estão elencados na Lei Complementar 105 barra 2001. E só pode ser determinado em caso essencial para o deslíndio do procedimento, seja ele na seara civil, seja ele na seara criminal. No caso, a gente entende que a quebra do sigilo bancário, ela pode violar a privacidade, mas não viola a intimidade da pessoa. Como o doutor aqui explicou, a diferença entre um e outro. E, lógico, a decisão fundamentada do juiz no caso dessa quebra de sigilo. Doutor Bruno, e como é que o senhor vê essa questão da quebra do sigilo bancário? O sigilo bancário, novamente, tem que ser uma medida subsidiária. Se não for encontrado outro meio de se obterem as provas na investigação ou instrução penal, aí seria legítima a quebra do sigilo. Fundamentada a decisão, uma medida que tenha uma razoabilidade e preservando a privacidade dos dados que forem obtidos. O Banco Central, recentemente, quer mudar a lei de emissão dos cheques, soltou uma portaria dizendo que parece que o comerciante vai poder ter os dados do cadastro dos clientes antes de fechar o negócio. Isso seria constitucional ou inconstitucional? Olha, é, novamente, aquela questão que envolve direitos à privacidade, interesse público, né? Em que medida esses direitos, essas informações pessoais poderiam ser destinadas diretamente a uma autoridade pública, a um órgão público, independentemente de autorização noticial? É plenamente contestável, sim. Nós poderíamos alegar a inconstitucionalidade na medida em que são dados obtidos de forma independentemente de autorização. Mas, por outro lado, tem um interesse público envolvido e se esses dados forem utilizados simplesmente para aquele órgão público, para a atuação por parte do órgão, haveria uma possibilidade de defesa na obtenção desses dados. No caso, parece que seria do próprio comerciante ter o acesso às informações sobre o cadastro do cliente. O próprio comerciante ter acesso? Isso. Aí é uma outra questão que envolve um direito muito mais do comerciante de ser preservado em relação às compras que forem realizadas no seu estabelecimento. Agora, de fato, informações que não tenham pertinência com aquela relação de compra e venda são informações que o comerciante, no meu modo de ver, não poderiam ter acesso. Apenas informações relevantes para a relação de comércio. Como informações, por exemplo, relativas a uma possível inscrição em um cadastro de inadimplentes. Como que a senhora vê isso, doutora Rosemary? Eu acho que se for relacionada apenas a inscrição ao cadastro de inadimplentes, não haveria quebra da violação à intimidade. Mas, se for mais amplo do que isso, não acho certo nem legal. Ver Justiça faz mais um intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do programa.